Salve rapaziada, começando mais um vídeo novo e eu peço pra você ir do outro lado dessa tela, do celular, do computador, do notebook, da onde você estiver assistindo, vai aqui embaixo no joinha, já deixa o seu like molecote. Quer ganhar uma linha dessa aqui? Quer ganhar uma dessas linhas aqui? Quer ganhar uma dessas carretilhas aqui ó? Tá ocorrendo um sorteio de 6 carretilhas, cada carretilha vai uma linha dessa aqui, e as carretilhas não é pra uma pessoa só não, é uma carretilha e uma linha pra uma pessoa, ou seja, 6 pessoas irão ganhar. E rapaziada, não é só esse sorteio, vai ter vários, tá ligado molecote? Primeiro link na descrição, você participa do sorteio, vai lá e preenche. Você tem que fazer o que? Ser inscrito do canal, essas são as regras, basta ser inscrito do canal, e no segundo link, você tem que curtir a página do Digo do Relo, tá ligado? Lá no Facebook, tem que ser inscrito do canal, e curtir a página do Digo lá no Facebook, que é o segundo link na descrição. Então se você quer ganhar moleque, ó, quer quer, se você quer ganhar molecote, faz isso, e vai lá, é nóis, boa sorte pra você, e é só o Relo parceiro, é nóis que tá, empinapipa em lugar seguro, é nóis, não pulimudo. Ó, rimou, hein, molecão, empinapipa em lugar seguro, não pule o muro, deixa o like, vamos começar esse vídeo novo, tchau, é só esfateamento, moleque. Vou fazer assim, vai aparecer, ó. Quanto vão ficar, vou colocar, ó, deixa o like... Cortou não? A vergação já é Ah? A vergação já é A vergação já é Poxa, a gente tinha só batido, mano Olha o palma ali, ó Puxa aí, otário É o Digo, rapaz Pera na boca Beijo tururu da velha louca Só lamento Não entra na mão, não Nossa, vai pegar fora, mano Vai pegar fora, mano Nossa, não tá descarregando Olha lá, tá enroscado no mato Pô, meu Ali não corre, tava no mato Ah, o louco Digo Tava no mato, mano É o cachorro, mano Vem, vem Tava no mato, mano Tava no mato, mano Tava no mato, mano Ai, caramba Ai, caramba Não era, eu tô morrendo Esse viva veio do Rio de Janeiro, velho É bem, mano Nossa, mano Um ano e meio Pra chegar na minha cidade, mano Tava no mato Vamos parar Vamos parar, ó Acho que eu vou embora Minha avó Comer macarrão E aí, galera Começando mais um vídeo novo Deixa o like Olha o avião, paixando E aí, galera Beleza? Deixa o like É nóis E aí, rapaziada Começando mais um vídeo novo Já deixa seu like aí, molecote Que tá da hora, molecão E o filho do meu colega Mas é meu irmãozinho Esse aqui, o Pedro E a Manu E a Manu Aí, rapaziada É nóis Primeiro você vai ver o rela aí, molecote Olha esse rela aí Quando o digão começou a erguer Pode ir pá E aí, tchau 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 Vai, Bruninho Pega lá Tá pegando ele, passando na rabiola? Uhum. O Arthurzinho. Olha o do Mike. Foi? Não foi? Cortou, cortou. Olha o do Mike lá, sai daí. O cara tá subindo a mão, Dô. Tem que tomar cuidado aqui, esses aqui vão ir na mão. Vai tirar a régua. É rabiola. Oi. É o Digo, não. Olha lá, rabiola. Acabou, caô. É guiota, cagonete. Ah, mulher. É guiota. Olha lá, o cara parou ainda, ó. Já vai na caparulha, Digo. Vai te rir, já joga na lenda. Isso aí mesmo. Olha lá, rabiolinha. Ihuu. Ô Digo, olha o vermelhinho embaixo do seu aí, mano. Olha o vermelhinho, olha o vermelhinho subindo. Olha lá, na mão, Digo. Ihuu. Olha o outro aí na linha, ó. Na mão. O cara cortou os dois. Cortou os dois. Ihuu. É o Digo. É guiota, caô. Bota em mim, bota aqui, moleque. Acabou, caô. As pipa acabou. É louco, vai cabrudo. Deixa o like, dá o like, deixa o like, aê. Deixa o like, dá o like, deixa o like, aê. Na moral, caramba, se inscreve no canal, dá o like. Rapaziada, essa carretilha que o Digão tá soltando aqui, ó. Ela vai estar no sorteio. Primeiro link na descrição. Essa e uma linha. Primeiro link na descrição. Você vai lá, essa carretilha aqui, molecão. Essa que eu tô soltando. Valeu, é nóis. Pode voltar lá, volta no meu lá. Nossa, grava aquele listradão lá, grava aquele listradão lá, Bruninho. Nossa, lotada. Vamos lá, grava lá. Parou, parou, parou. Calma, filho. Nossa, vai pegar na linha desse aqui, mano, do mais. Grava lá, grava lá, dá um suzinho da hora, Bruninho. Nossa, tá correndo, William, na sua linha. William, meu, você descarregando. Não deixa preso assim, não, que tem bagulho na rabiola, tio. Vai descarregando, vai descarregando. Está andando, parça. Então, mas vai fazendo assim, não pula de esquerdo, mano. Para fatiar assim. Vai, vai andando para frente. O seu vai, tio, está com peso, mano. Não, não está não, não vai mais não. A rabiola não vai correr mais, tio. Não vai correr mais não. Será? Olha lá, olha o branquinho. Vai lá embaixo, lá, par. Olha o amarelinho, está filmando. Deixa ele lá, deixa ele lá, desliga o seu. Já corta, já corta e já paro, William. Desliga o seu. Pega o meu lá, Bruninho. Já está no foco. Não dá puta, mano. Não vai muito, meu bebê. Eu não estou fazendo nada. Olha só o roxão, mano. Olha a orelha de gato, Madigão. Olha, deixa o pai enrolar aqui. Alessio, Deus. Olha só o meu cara, louco. Não te tirou na linha não, menê? Não te passa a rabiola nesse momento. Olha aqui. Olha essa rabiola. Ah, amém. Não te passa a rabiola nesse momento. Não foi bem. Não vai subir. Não foi bem. Não vai subir. Ah, amém. Ah, amém. Ah, amém. É o de... Ê, bebê, tá com vento? Vixe, bebê. Tá com vento e o meu carinho tá com vento? Ó, vem cá, ó. Corta aqui na Rainha Azul, ó. Corta lá, ó. Deixa o like, quero o like, dá o like, aê! Deixa o like, quero o like, dá o like, aê! Na moral, se inscreve no canal, dá o like!